Chega devagar Chega bem pianinho Chega bem miudinho na roda de samba Pra não vacilar devagar Chega devagar Chega devagarinho Chega bem de massinho Pra não se machucar Devagar Chega bem pianinho Chega bem miudinho na roda de samba Pra não vacilar Devagar nunca foi presto Vê se não se apressa me deixa cantar Se é simpoupado ou bem miudinho Bem devagarinho é que tem que chegar Se não você cara no fundo do poço Cuidado seu moço eu não vou segurar Se morder a carne vai roer o osso Carne de pescoço é ruim de altura É... Chega devagar Chega devagarinho Chega bem de massinho Pra não se machucar Pra não se machucar Devagar Chega bem pianinho Chega bem miudinho na roda de samba Pra não vacilar E não se faça de surto Vê se ficar mudo quando alguém cantar Pois o partideiro merece respeito Não fica direito você duvidar Se não eu me envolvo de paz e me tema E verso meus peços sem te aliviar Te arrumo um problema Não fico com pena Vai ser uma pena se não me escutar Laraiá Chega devagar Chega devagarinho Chega bem de massinho Pra não se machucar Devagar Chega bem miudinho Na roda de samba Pra não vacilar Devagar Chega devagar Chega devagarinho Chega bem de massinho Pra não se machucar Devagar Chega bem pianinho Chega bem miudinho Na roda de samba Pra não vacilar Devagar Nunca foi presto Vê se não se apressa Me deixa cantar Se é sincobado Ou bem miudinho Bem devagarinho É que tem que chegar Senão você caiu no fundo do poço Cuidado seu bolso Eu não vou te curar Se morder a carne Vai voer o osso Carne de pescoço É ruim da furar É Chega devagar Chega devagar Chega devagarinho Chega bem de massinho Pra não se machucar Devagar Chega bem pianinho Chega bem miudinho Na roda de samba Pra não vacilar Devagar Chega devagar Chega devagarinho Chega bem de massinho Pra não se machucar Devagar 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 Chega bem pianinho Chega bem miudinho Na roda de samba Pra não vacilar Devagar Chega devagar Chega devagar Chega bem de massinho Pra não se machucar Devagar 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 Chega bem pianinho Chega bem miudinho Na roda de samba Pra não vacilar Devagar Chega devagar Chega devagarinho Chega devagarinho Chega bem de massinho Pra não se machucar Devagar 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 E aí